E antes das invasões em Brasília, o presidente Lula visitou em Araraquara áreas afetadas pelas fortes chuvas na região. Acompanhado pelo prefeito de Araraquara, Edinho Silva, Lula foi ao local em que uma cratera foi aberta devido às fortes chuvas na cidade em dezembro. O mês teve o dobro da média histórica de chuvas registrada desde 2017. Foram 507 milímetros contra a média de 242 milímetros. No acidente considerado pelo prefeito como a maior tragédia natural da história da cidade, no último dia 28 de dezembro, foram 200 milímetros de chuva em apenas seis horas. Uma cratera foi aberta no meio de uma avenida e um carro foi levado. Todos os seis ocupantes morreram. Eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara e, sobretudo, as vítimas, os parentes da família que teve, sabe, que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro do desenvolvimento regional, para que a gente possa discutir com o Edinho e saber, sabe, o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. A situação de emergência na cidade foi reconhecida na última quinta-feira, dia 5. E o governo federal fará reuniões com a prefeitura para definir os projetos de recuperação da cidade nesta semana. Na terça-feira, nós já temos uma reunião conjunta do Ministério das Cidades, do Ministério do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura de Araraquara, sob a liderança do prefeito Edinho com as suas equipes, uma vez que o Ministério da Integração entrará já, pós reconhecimento da situação de emergência, com a aprovação dos projetos que o prefeito Edinho está apresentando, os recursos disponíveis para a recuperação das áreas atingidas pelo desastre.